Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Tuga Davis, nós estamos a jogar AeroTruck Simulator Single Player, Truck Simmap 5.0, normal. No último episódio fomos até Viseu, queríamos ter passado no porto, mas voltas e mais voltas, fomos até Viseu, mas tem uma vantagem, estacionámos o caminhão. O que tinha sim à toa, mas estacionámos o caminhão. Se perderam essa parte voltem atrás e vão ver. Quero agradecer outra vez aos Smokies pela preocupação, pelo vídeo que mandam, que me tem ajudado imenso. E como vocês podem ver, eu estava aqui em Viseu e não há nada para o porto, só há para Lisboa. Mas então a minha opção é ir aqui ao porto e nós temos aqui uma viagem para Grimsby, Gambartanha. Uma viagem bem longa, dos 1051 km, com 70 km de ferro. E pessoal, isto não dá para fazer o mesmo episódio, não é? Pronto, quero dizer que aquilo que vou fazer para já é ir até o porto, apanhar a carga e encontrar-me com vocês no porto e à saída do porto para dar-nos um visito a nós na cidade e depois falo-vos melhor sobre qual é que é a minha ideia para esta viagem porto Grimsby. Por isso, não saiam daí, que a gente volta já a seguir. Cá estamos nós pessoal, estamos no porto, preparadinhos para ir para Grimsby e levar um trailer do Mini, parece? Parece, parece os Mini em movimento. Eu queria-vos mostrar aqui uma coisa, estão a ver aqui no meu dashboard, tu cadê-vos? Sou eu. Temos ali um companheiro que é o Rodas, não está lá, deve ter saído para ir para ir à casa de banho ou coisa de jade. Vou ligar aqui novamente o som. Bom, eu quando vou para fora do caminhão, normalmente desligo o som dos fones, que é para não ter aquela coisa de falar mais alto, ok? Eu já vos explico o porquê do Rodas estar ali. Aliás, eu já te explico no último vídeo, estava nas minhas notas, não sei porquê, escapou-me completamente. Mas, para aqueles de vocês que se recordam e sabem, nós tivemos um giveaway aqui no canal, pela altura dos 700 subs, ok? Que foi há coisa de uma semana. Lancei o vídeo e para ir adiante, o pessoal participou e o vencedor foi então o Rodas V1. Eu não vou dar o nome original dele, estou-vos a dar o nome do YouTube, do canal do YouTube dele, porque foi assim que ele concorreu, ok? Não quero partilhar mais detalhes sobre a pessoa em si, por razões privadas, não é? Vocês percebem essa situação. Mas pronto, parabéns ao Rodas por ter ganhado a chave de Aerotrack Simulator 2. Eu já não falo com ele há... Não falei com ele ontem, ainda não falei com ele hoje, também não me liguei o Skype, mas penso que ele já deve ter o Aerotrack instalado e já deve andar aí a queimar pneu, porque ele já lhe... já falámos, já lhe enviei a chave e por aí de adiante. E ele estava a tratar de instalar o jogo, instalar o multiplayer e começar a jogar Aerotrack Simulator. Para aqueles de vocês todos que participaram, muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Deixa-me ligar aqui o Cronópolis, que estava a me esquecer dessa parte. Muito obrigado a vocês por terem, a todos vocês, por terem participado. Mas não se... não fiquem tristes por não terem ganho, ok? Não fiquem tristes por não terem ganho, porque há mais hipóteses para ganhar. Aliás, eu já tinha anunciado e continuo a falar no assunto. Nós vamos ter giveaway já nos próximos... na próxima meta dos 800 subs. Vamos ter giveaway também nos 900 e depois vamos ter giveaway nos 1000 e depois a partir daí logo vemos onde é que vamos ou o que é que se passa. Mas para já, aí até aos 1000 subscritores está garantido que nos 800... Estes gajos estão a brincar comigo. Este aí, deste jogo, é mesmo burrinho. E os gajos supostamente alteraram as coisas. Supostamente alteraram as coisas. Vamos lá, uma grande alteração mesmo. Olha ali o Kimboy a passar. Por acaso, o Train Simulator também era capaz de ser fixe, não é? O Train Simulator também era capaz de ser fixe. Mas eu estava a falar do giveaway. Vamos ver se a gente não perde aqui o sentido à conversa, não é? Estava a falar do giveaway. Foi o Rodas que ganhou. Não fiquem tristes por não terem ganho desta vez, porque há mais... Vêm bem em mais, que já estão garantidos tanto nos 800 como nos 900 como nos 1000 subs. A diferença é que, quando chegarmos aos 1000 subs, vamos ter um giveaway especial também, porque vão ser os 1000 subscritores. Vamos entrar na era dos 4 números. Isso é muito difícil para mim, chegar a essa meta. Não é onde eu quero chegar, não é aos 1000 subs. Os 1000 subs é um princípio para onde eu quero chegar. Mas é uma meta importante e é uma meta a valorizar. Ok? E muito obrigado a vocês por isso tudo. Por isso, não desanimem. Estamos quase... Nós também não estamos tão longe quanto isso dos 800 subs. Eu acho que estamos à volta de rondar os 750, 700 e... Perto dos 750, se ainda não passamos os 750. Estas mini rotundas são um bocado lixadas de se fazer. Se ainda não passamos os 750, já estamos lá perto. Quais é que já só faltam 50 subscritores para os 800 e para termos novo giveaway de mais uma chave de Aerotrack Simulator para dar aqui no canal. Entretanto, mais no final deste vídeo, depois daquela fase em que eu... Daquela coisa nova que eu vou experimentar aqui no vídeo de Aerotrack, que eu espero que vocês gostem. Eu vou ficar à espera do vosso vídeo. Eu vou ficar à espera que me digam o que é que acham. Desta viagem mais longa e do tipo de edição que vamos fazer hoje. Mas como estamos a fazer mais para o final do vídeo, ou seja, mais na segunda parte ou na terceira parte do vídeo. Vou falar de outro giveaway. Para vocês também. Para vocês também. Não é só o giveaway. Não é só propriamente o giveaway. Além do giveaway, eu acho que basicamente é um giveaway, mas vai ser um giveaway onde toda a gente ganha. Neste caso, qualquer pessoa que queira participar vai ganhar automaticamente só por participar. Caso esteja interessado. Vocês podem não estar interessados naquilo que nós temos para oferecer hoje. Temos aqui um bocado de estrada complicada. Temos aqui umas obrasitas pela frente. O que é fixe. O que é muito fixe mesmo. Oi. Oi. Eu gosto destas partes em que a estrada fica com obras e tal. E torna a coisa assim um bocado mais difícil. E ficar assim mais atenção àquilo que nós estamos a fazer. Calma. Calma, amigo. Calma aí. Oi. Eu, entretanto, não sei como é que vai ser. Eu ainda não vi os comentários do último vídeo. Porque o último vídeo ainda não saiu. Quando eu estou... Na altura em que eu estou a gravar este vídeo. Eu tenho esta coisa, tipo, quando tenho tempo livre. A tentar gravar... Tirar um dia para gravar vários vídeos. Para depois ir pondo no canal ao longo da semana. Há alturas em que há mais tempo disponível. Há alturas em que consigo gravar mais do que um vídeo. E estou pronto ou estou... Tenho as coisas mais ou menos orientadas para poder gravar já para a semana toda. E então gravo os dois vídeos de Aerotrack para a semana. Um que não aconteceu a semana passada. O tempo foi mais curto. Não tive tanto tempo como tenho agora. Porque além do Aerotrack existem outras séries que saem aqui no canal. Nomeadamente Minecraft. Temos duas séries... Mais duas séries de Minecraft aqui no canal. Mas eu penso que esta semana vamos ter tempo. Então vamos arrancar. Porque vamos ter novamente os dois episódios de uma semana. O que não aconteceu a semana passada. Lamentavelmente. Eu gostava... Eu gostava mesmo de poder estar aqui. De manhã até ao final do dia. E dedicar-me 100% ao YouTube. Mas infelizmente não é isso que acontece. Nós temos... Eu tenho. Nós. Não sei se somos nós. Mas pelo menos eu tenho um trabalho. Um trabalho a sério. Um trabalho de vida real. Em que requer a minha atenção. E requer que eu vá lá. E faça o meu trabalho. Se quiser receber dinheirinho no final do mês. E tal. E não sei quantos. E quando vou ter tempo livre. Tenho tempos livres. Nas minhas folgas e tal. Antes do trabalho ou depois do trabalho. Vou gravando. Vou editando. Vou tratando as outras coisas todas que há para tratar. Fazer tudo o que há para fazer. A preparar os vídeos. Isto e aquilo. E o outro. Por isso é que às vezes nem sempre consigo. Colocar vídeos todos os dias. Ou mais do que um vídeo por dia. Porque aliás era isso que eu gostava. Eu gostava de... Gostava. Ou melhor. Tenho essa ideia que no futuro vou ter... Aliás. Vou ter mais do que um canal. Para gerir. Um canal à parte deste que seja... Que é diferente deste. Vou ter projetos novos. Vou ter outras séries diferentes. Vou ter mais vídeos diariamente. Em princípio. Eu estaria a pensar. Eu acho que o ideal. Para um canal deste género. Seria ter... Dois vídeos por dia. E não dois vídeos por semana. Ou três vídeos por semana. Mas sim. Dois vídeos por dia. Mas é claro que isso requer... Atenção total. E completa. Requer condições que neste momento não existem. Porque nós já somos um... Um peixinho muito pequenininho. Neste mar imenso de YouTube. Mas não me queixo. Oh, excesso de acidade. Não me queixo daquilo que já tenho. Porque aquilo que tenho para mim já é... Já é muito bom. Ok? Comparado com aquilo que tinha antigamente. Ok? E as coisas levam tempo. Isto não podia ser. Ninguém pode pensar que... Ah e tal. Vou fazer vídeos de YouTube. Lança um vídeo de YouTube. E três semanas depois é o novo Feral Monas cá do sítio. E eu refiro-me ao Feral Monas. Porque é um dos maiores YouTubers portugueses na área do gaming. Ok? E não sei se não será o maior canal de YouTube português. Não sei. Não importa. A nível de gaming é um dos mais conhecidos. É um dos maiores. Fica ao gosto das pessoas gostarem ou não do canal dele. Gostarem daquilo que ele faz ou aquilo não faz. Não sei o quê. Mas... Seja o Feral Monas. Seja o Rico Fazeres. Seja o Tiagovski. Seja quem for. Eles demoraram um tempo a chegar onde estão. Ok? Trabalharam para estar lá. E obrigatoriamente que têm... Coisas boas no canal deles. E obrigatoriamente que estão a fazer alguma coisa bem. Porque continuam a crescer. E continuam no YouTube. E por aí adiante. Agora... Leva-se tempo a chegar lá. É isso que eu quero chegar. Eu vou levar tempo a chegar onde eu quero chegar. E quando chegar lá... Vou ser uma pessoa muito feliz. Ou pelo menos mais feliz do que sou agora. Mas... Enquanto não chegar lá... Estou contente à mesma. Por aquilo que estou a fazer. E por aquilo que estou a ganhar. Pelo número de subscritores que tenho. Para mim... É ótimo. Eu deixo... Eu já fico contente... Se amanhã tiver mais um subscritor do que hoje. Olha aqui uma manobra perigosa. Perigosíssima. Ok? Mas correu tudo bem. Seja como for pessoal... Vou fazer uma espécie de corte aqui. E vamos avançar então para aquela segunda parte do vídeo. E eu espero honestamente que vocês gostem. Por isso fica à espera dos vossos comentários. E do vosso feedback. Sobre aquilo que está para acontecer agora. E do vosso feedback. E do vosso feedback. Não deixe de ir. Música 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 Com música de fundo Foi na realidade 10, 15 minutos De vídeo de Aerotrack Entretanto Estamos a ficar cansados Era isso que eu ia dizer Estamos a ficar cansados Estamos a precisar de dormir E há aqui uma estação de serviço Já aqui à frente Se vocês já perceberam Nós vamos aqui a cento e tal quilómetros Por isso quer dizer que eu tirei-lhe o limitador de velocidade Porque quando estamos dentro de Portugal Uma viagem curta Os 90 quilómetros hora É fixe Mas honestamente Depois para viagens mais longas como esta De dois mil e tal quilómetros Para Grimsby Grimsby No UK Torna-se um bocado Aborrecido e chatinho Andar aqui sempre a 90 Eu prefiro Andar aqui assim mais nos 100 e 110 Dependendo do sítio onde nós estamos A estação de serviço deve estar Mesmo, 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 mesmo Meia à frente E nós vamos poder dormir Descansar Terminar este vídeo hoje Ok? Mais uma vez Quando este vídeo sair Ou melhor Quando for gravar o próximo vídeo A partir deste ainda não saiu Por isso ainda não tive acesso Ao vosso feedback Em relação a esta edição nova Este feedback Este timelapse Música de fundo e tal Mas em princípio Vou tentar outra vez Vou fazer O próximo vídeo vai ser Vai ser no mesmo estilo No mesmo estilo deste Penso eu Mas Não quer dizer que O vosso feedback Não seja importante E que eu não fique À espera dele Entretanto A nossa gestação de serviço Está mesmo aí À frente Por isso Quero já aproveitar Para vos dizer Agradecer pela companhia Agradecer os comentários Os likes E por aí adiante Se é a primeira vez Que estão a ver um vídeo Aqui no canal do Tuga Não se esqueçam de subscrever Para terem mais Eurotrack E Minecraft para já Mas outros vídeos Virão Outras séries Virão ao canal No futuro E num futuro próximo Esperemos nós Tirando isso pessoal Abraço Beijinhos Até à próxima E encontramos-nos Na estrada Isto foi Tuga Daves Com Aerotrack Simulator 2 Singleplayer Com TrackSim Map 5.0